Quem foi o goleiro com mais gols em uma mesma partida? Quantos gols ele fez? Ok, quantos gols talvez você tenha visto já no título desse conteúdo? Mas que outros recordes de goleiros a gente poderia citar no mundo alternativo? Esse é o conteúdo de hoje do Nonsense Football. Eu sou o Matheus Schenck, esse é o NSF. Bora pro vídeo! Apenas um goleiro no mundo do futebol profissional conseguiu três gols numa mesma partida, em jogos oficiais. Mas não foi o Rogério Senni, não. Rogério que é, inclusive, o maior artilheiro como goleiro do futebol mundial, com 129 gols. Aliás, ele nunca fez três numa mesma partida, mas chegou perto. Ele fez dois gols em, pelo menos, quatro ocasiões. A primeira delas foi em abril de 1999, no Paulistão. Primeiro, o camisa 1 marcou de falta, no ângulo contra a Inter, em Limeira. Depois, de pênalti, mandou pro fundo da rede na vitória tricolor por 2x1. No Brasileirão 2004, de novo, um de pênalti e outro de falta. Foi contra o Figueirense, também num 2x1 a favor dos paulistas. Na ida das quartas de final da Libertadores 2005, o São Paulo atropelou o Tigres do México. É, aquele Tigres. Foi 4x0. Rogério Ceni abriu a conta com um lindo gol de falta, a 27 metros do gol. No segundo tempo, a cobrança de falta foi a 23 metros do gol. E foi batida no canto do goleiro. Grande coisa, Rogério Ceni. Ceni viraria herói ainda contra o Cruzeiro, na 18ª rodada do Brasileirão de 2006. O tricolor levava 2x0 da Raposa quando, no fim do primeiro tempo, Ceni pegou um pênalti cobrado por Wagner. Três minutos depois, o goleiro bateu falta pra vencer o goleiro Fábio. No segundo tempo, pênalti para o São Paulo. E você já deve imaginar quem bateu, converteu e garantiu um empate por 2x2. A última vez do Ceni marcando 2 gols num só jogo aconteceu no Brasileirão de 2008. E ele dividiu as atenções com André Lima. O centroavante fez 2 nos 4x0 sobre o Vasco. Os outros 2 foram do Ceni. Primeiro cobrando falta no ângulo onde estava o goleiro Thiago. E depois cobrando pênalti com muita categoria. Dito isto, afinal, quem é o recordista de gols numa mesma partida sendo goleiro? A resposta é José Luis Schillerberg. Em novembro de 1999, no Campeonato Argentino, o paraguaio do Vélez Sarsfield teve 3 cobranças de pênalti pra fazer história no 6x1 em cima do Ferro Carril Oeste. Converteu todas as cobranças. E todas elas muito boas. O goleiro Fabian Cancelaric não apareceu na foto em nenhuma das batidas de Schillerberg. O que o Schillerberg viveu nos anos 90 com a camisa do Vélez Sarsfield foi simplesmente impressionante. E vale destacar. Schillerberg não era nenhum garoto em 99. Ele já tinha 34 anos. Vivia os últimos períodos de uma era de conquistas individuais e também com o time. Foram 4 títulos argentinos e 5 conquistas internacionais entre 1993 e 1998. Com a camisa do Vélez, foi eleito o melhor jogador do futebol argentino em 96 e, no mesmo ano, o melhor da América do Sul. Ao total, Schillerberg marcou 48 gols em El Fortin. Agora, curiosidade. Sabia que já teve goleiro que marcou um gol de cabeça no último lance do jogo em duas ocasiões diferentes contra o mesmo adversário? No Brasileirão de 2003, a Ponte Preta perdia para o Flamengo em Campinas. No último minuto, o goleiro Lauro subiu mais que todo mundo e empatou para a Macaca. Um a um. Eu confio bastante no vaguinho, no bater da bola dele. Eu vejo um ensinamento. Ele sempre batendo no primeiro pau. E o jogador tem que buscar ir na bola. E graças a Deus, eu consegui fazer o gol e ajudar a equipe da Ponte, que é o mais importante. O primeiro gol que você faz é o primeiro gol. A gente não está acostumado a ver, né? Mas ele é alto, foi feliz, já tinha tentado uma vez. Mas valeu pelo espírito da nossa equipe. Batalhamos. Mas no finalzinho a pressão aqui é muito grande. Acho que valeu. A gente sai triste porque a gente não sai com os três pontos. Dez anos depois, a história se repetiu. Agora, pela portuguesa, a cena foi igual. Estava 1 a 0 para o Flamengo, minuto final, gol de cabeça, placar empatado. O outro cara com dois gols de cabeça na carreira, com história curiosa para contar, é o Irã. No Paulistão de 1997, o goleiro do Guarani subiu mais que todo mundo, incluindo aí o próprio goleiro Veloso, do Palmeiras. Foi o que assegurou o empate do Bugri com o Verdão. 3 a 3. Perguntei o tempo ali atrás, com os amigos ali que sempre ficam ali, os repórteres. Eles falaram, acabou. Eu falei assim, acabou, perderam de três, de quatro é a mesma coisa. Então vou tentar o empate. Graças a Deus, eu fui feliz na cabeceada. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro em 99. Na Série A2 Paulista, Irã ganhou de vários adversários do Juventus e empatou para o Santo André, no estádio Bruno José Daniel. Festa, muita festa, mas festa até demais. Irã não viu que o Dil, do moleque travesso, chutou do meio de campo. Golaço digno daqueles que Pelé não fez. Vitória do Juventus, 2 a 1. Teve reclamação dos andreenses, mas a vitória foi mesmo do time visitante. O Irã chegou a pedir para o Green Book para ser incluído como goleiro com mais gols de cabeça na carreira. E conseguiu, até ter esse recorde igualado pelo Lauro. E aí, que outros causos curiosos de gols de goleiro você lembra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre muito importante para nós. Te inscreve então, ativa as notificações, deixa teu like e para ver mais vídeos, confira só. Tchau. Tchau. Tchau.